E hoje é dia de manutenção no bebê. Ferramentas, tudo aqui. Encontrei um vazamento aqui no meu golfe. Vamos ter que desmontar e trocar essa peça. Já tirei o cavalete d'água. Optamos por uma peça de alumínio, pois a durabilidade é maior. Força nova. Essa é a peça com defeito. Ela é original da Volkswagen. E olha o que aconteceu. Ela está toda quebrada por dentro. Com isso, o que acontecia? Vazava ali. Isso vazava toda a água. Então, o tramo dessa massa, ela é toda de alumínio. Então, tem maior durabilidade. Mostra qual que é essa água. Mostra qual que é essa água. E olha o que é essa água. Prontinho agora Meu bebê vai voltar pra casa O papai dele Vamos passear Vamos, tá, mora, mora Vem Tá Tá Igui Igui Vamos, vamos passear Muito, muito, cansada, mora, mora